Técnicas de locução, apresentação, reportagem, como explorar mais o seu celular profissionalmente. Conheça os caminhos da internet, o que pode e o que não pode na internet. No curso livre de formação profissional Vozes da C4, você receberá o kit, camiseta do curso, a postila de aulas teórica e prática, estágio no estúdio e em externo. Videoboot, certificação de documentação para o registro profissional. Informações, zap 991769410, 980111435, 991348861. Turmas Limitadas, curso livre de formação profissional Vozes da C4. É isso aí galera, aqui André Saraiva para vocês, mandando aquele alô para C4 FTV com meu amigo Carlos Ancora, que vai estar juntinho comigo de novo. A partir de março, Bom Brasil TV estará de volta para vocês, junto a Saraiva Tu. É, vamos se unir aí, Bom Brasil TV e Saraiva Tu, para mostrar um bom trabalho para toda essa galera que vem curtir o verão e o inverno aqui no Chile. Estamos preparando muito bem para mostrar muita coisa legal, muitos tips maneiros para vocês virem curtir aqui no Chile, juntinho comigo e com Saraiva Tu. Bom Brasil TV, vem, vem, vem comigo, vem, porque estamos de volta a partir de março. Estúdio C4 oferece os serviços de marketing, blogueiros, aqui tem espaço nas grades da C4 TV Web e Rádio Web Total.com, chamadas em áudio e em EP Vídeos. Timbre, unindo a sua marca ao veículo de comunicação digital. Atenção comerciante, empresários, pequenas e médias empresas, profissionais liberais, ONG, sindicato, etc. Informações da 2199-511-6799-2199-134-8861. Somos a empresa C4 TV Web.tv e Rádio Web Total.com, juntas fazendo a diferença nas plataformas digitais. C4 TV Web.tv, interligada com você. E aí você, e aí você mesmo, tá sangrana? A Iguaçu Crédito já resolve o seu problema. Você aposentado pressionista do INSS Forças Armadas Servidores Públicos. Ligue já, ZAP 97279-752. 97279-752. Agende com Cláudia Dias. Iguaçu Crédito já. Boa, Dr. Luiz Guimarães, 164 Loja, 04 Centro, Nova Iguaçu. Iguaçu Crédito já. Internautas, você que está sempre pesquisando, chegou o curso livre de formação profissional Vozes da C4. Turmas limitadas, aprenda técnicas de locução, apresentação, reportagem, como explorar mais o seu celular profissionalmente. Conheça os caminhos da internet, o que pode e o que não pode na internet. Do curso livre de formação profissional Vozes da C4, você receberá o kit, camiseta do curso, apostila de aulas teórica e prática, estágio no estúdio e em externo. Videoboot, certificação de documentação para o registro profissional. Informações, ZAP 99176-9410, 98011-1435, 991348861. Turmas limitadas, curso livre de formação profissional Vozes da C4. Internautas, você que está sempre pesquisando, chegou o curso livre de formação profissional Vozes da C4. Turmas limitadas, aprenda técnicas de locução, apresentação, reportagem, como explorar mais o seu celular profissionalmente. Conheça os caminhos da internet, o que pode e o que não pode na internet. Do curso livre de formação profissional Vozes da C4, você receberá o kit, camiseta do curso, apostila de aulas teórica e prática, estágio no estúdio e em externo. Videoboot, certificação de documentação para o registro profissional. Informações, ZAP 99176-9410, 98011-1435, 991348861. Turmas limitadas, curso livre de formação profissional Vozes da C4. Internautas, ZAP 99176-9410, 98011-1435, 9913-1435, 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 9913-1435. I just can't let you go. Internautas, amigo Internautas, aqui é Samuel Gonçalves, do Espaço Góscalão. Nós estamos com uma nova chamada da programação para 2018. E por isso nós estamos dizendo a você que todos os sábados, a partir das 17 horas, nós estamos com o nosso programa Onde o Mundo Vem Cristo em Ti. E por isso nós chamamos a tua sessão todos os sábados, a partir das 17 horas, com Samuel Gonçalves, Pato Góes, pela C4TV.com.tv. Contamos com você, venha! Todos os sábados, a partir das 17 horas, com Samuel Gonçalves, Pato Góes, pela C4TV.com.tv. Contamos com você, venha! Amor amigo internauta, aqui é Samuel Gonçalves, do Pato Góes.com. Nós estamos com uma nova chamada da programação para 2018. E por isso nós estamos dizendo a você que todos os sábados, a partir das 17 horas, nós estamos com o nosso programa Onde o Mundo Vem Cristo em Ti. E por isso nós chamamos a tua sessão todos os sábados, a partir das 17 horas, com Samuel Gonçalves, Pato Góes, pela C4TV.com.tv.com. Contamos com você, venha! Amor amigo internauta, aqui é Samuel Gonçalves, do Pato Góes, Pato Góes, Pato Góes, pela C4TV.com. Nós estamos com o nosso programa Onde o Mundo Vem Cristo em Ti. E por isso nós chamamos a tua sessão todos os sábados, a partir das 17 horas, com Samuel Gonçalves, Pato Góes, pela C4TV.com.tv. Contamos com você, venha! Amor amigo internauta, aqui é Samuel Gonçalves, do Pato Góes.com. Amor amigo internauta, aqui é Samuel Gonçalves, do Pato Góes, pela C4TV.com. Se liga aí, cantores e cantoras evangélicos, que desejam lançar seu CD ou EP videoclipe, deseja ter muito mais visibilidade, marque com a produção da C4TVweb, 2199-1348861. E venha lançar nos programas Góes de sábado, a emissora C4TVweb.tv, a primeira emissora 100% oficial. Tá aqui, tá nas redes sociais, tendo muito mais visibilidade. Vem pra cá, você também. Vem louvar ao Senhor, aqui na C4TVweb.tv, interligada com você. Ele é fiel, ele é fiel. Se o mar está agitado, ele mata, acalmar. Ele é o leão da tribo de Judá. Nós chamamos a sua sessão, 12 sábados, a partir das 17 horas, com Samuel Gonçalves, do Espaço Góes, pela C4TVweb.tv. Contamos com você. Venha! Amor amigo, internauta. Aqui é Samuel Gonçalves, do Espaço Góes. Nós estamos com uma nova chamada da programação para 2018. E por isso nós estamos dizendo a você que todos os sábados, a partir das 17 horas, nós estamos com o nosso programa, Mota o Mundo Vem Cristo em Ti. E por isso nós chamamos a sua sessão, 12 sábados, a partir das 17 horas, com Samuel Gonçalves, do Espaço Góes. Boa tarde, amigo internauta. Mais uma vez aqui, pela C4TVweb, com o programa Espaço Góes. Hoje nós temos aquele preletor, aquele orador, aquele pastor que todos vocês perguntam por ele. Hoje nós trouxemos o pastor Newton Belize de volta ao nosso programa. Estamos dando um presente. E o texto inicial da nossa reflexão de hoje é um bom presente. Esse bom presente, com certeza, Deus vai mandar uma mensagem para o pastor Belize interpretar para vocês, amigos. Mas o salmista, em Salmos 50, 14, 15, dizia assim, Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. Eu livrarei e você me honrará. Este Deus que deu a oportunidade, o salmista Davi, compositor e grande preletor da palavra de Deus. Queremos dizer que é este Deus que também deu o seu único filho, entregou na cruz, liberou ele na cruz para nos salvar. Esta semana que nós estamos sofridos, aparentemente, mais felizes porque nós tivemos alguém para nos livrar, nos salvar, nos proteger. Nós podemos contar com ele. Hoje, dia 20 de abril, depois de uma sexta-feira que muitos falam a sexta-feira santa, para nós, Evangelho, todos os dias são santos na presença de Deus. Nós queremos dizer que muitos regozijaram com comidas típicas, com comida especial, analisaram algum tipo de comida, de carnes, etc. Mas, nem todos, de repente, tiraram um dia de oração. Nós soubemos, sim, de uma tragédia que teve, parece, na África. Não é isso? Algumas irmãs e irmãs estavam em vigília. O senhor soube, pastor Beleza? Tomou conhecimento? Moçambique. Moçambique, não foi? Onde desabou o templo, foi isso? Que matou 12 mulheres e uma criança? Gente, tem pessoas jejuando, orando, jejuando pelo meu país, pelo país, a sua pátria, pelo mundo, pelas condições. A internet está levando as mensagens rápidas em todos os quatro cantos do mundo. E nós estamos passando dificuldades, sofrimentos no nosso Brasil. Começamos o ano ali sofrendo muito em São Paulo. E já chegou o Diana aqui, o Barra Mansa, por Volta Redonda. Chegou em Mangaratiba, chegou na região oeste, chegou na Copacabana. E, até hoje, nós estamos com uma interrogação. O porquê é isto? Mas tem muita gente aí perdendo a vida, sofrendo, porque se a joga para tal. Tem outros que são destinados a isto. Mas queremos dizer que o nosso salmista, Davi, nessa prece, ofereça a Deus, em sacrifício, a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E crame a mim, no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. O que dar de presente a alguém que tem tudo? Você já deve ter perguntado isso ao receber um convite para algum casamento, algum evento, algum aniversário, alguma outra celebração de alguém muito importante, muito rico. E que você mesmo, sabe, ter praticamente tudo que o dinheiro possa comprar. Mas nessas horas, tentamos dar algo que, mais do que valor financeiro, tenha um forte apelo emocional. O texto acima do salmista diz, e nos convida a entregar a Deus a nossa gratidão como um presente. Um presente o qual é reconhecimento do que Ele já tem nos dado. Nós estamos retribuindo o que nós ganhamos do nosso Deus, em termos passado, outrora. E é o reconhecer que somos agradecidos, amigo internauta. E de que sabemos que Ele é quem nos sustenta e nos livra. Quantos livramentos nós temos tido? Quantos livramentos nós temos tido? E muitas das vezes nós nem percebemos. Nós, ao sair do nosso carro da garagem, nós saímos um pouquinho atrasados, quando o malfeitor passou um pouco adiantado, porque Deus fez com que nós livrássemos. Agora há pouco eu prendi a minha chave no carro, após uma visita, salatiel, né? E eu, desprecedentemente, ou muito emocionado, quando eu fui apanhar a Bíblia para ler a Palavra de Deus junto com aqueles amados, eu deixei o celular, peguei. A Bíblia também peguei. E a chave do carro, deixei lá dentro da mala e tranquei. E travou tudo. Eu tive já duas horas para adquirir a chave reserva, pastor. Mas alguém das duas pessoas que eu conversei, que não tinha nem compromisso com religião, com denominação, falou para mim assim, Seu Samuel, possa ter sido um livramento. As duas falaram. Na casa que eu estava, a acompanhante desse idoso, do salatiel, e também, quando eu estou andando, peregrinando, à busca de uma condução para pegar minha chave reserva, falou assim, Não se entristeça, rapaz. Isso é um livramento que você teve. A dona do comércio. E ela falou para mim, É um livramento que você teve. Algo poderia estar te esperando. E Deus falou, não. Você está travado, está sem carro, está sem nada. Então, nós não sabemos quantos livramentos nós temos. Nós nem percebemos todos. Tem alguns mais graves do que nós percebemos. Mas nós queremos dizer, caro amigo internauta, que é o reconhecer de que somos agradecidos e de que sabemos que Ele é quem nos sustenta e nos livra. Que tem honrado a Deus. Que presente poderíamos dar a Deus. o Criador, o nosso mediador de todas as coisas. Ele pode e pede a nossa gratidão. E pode parecer simples. Pode parecer simples. Mas é o que Ele quer. No programa passado, nós falamos do nosso governante, não é? Que nos reina, não é? Deus, não é? É que nos reina, que nos governa, não é isso? É que nos dá ordem. No programa passado, nós falamos. E nós estávamos vivendo aquele trabalho da quinta-feira, ali na primeira igreja de Nova Iguaçu. O reino de Deus, não foi? O título do... Senando o reino de Deus, não é isso? O título da expressão daquele trabalho. Então, nós temos, amados internautas, que estão sempre vigilantes, sempre procurando retribuir. E quando nós procuramos retribuir os nossos amigos, que nos oferecem um presente, que nos oferecem um presente material, procurar mais ainda retribuir ao nosso Deus, autor e consumador, que nos protege a todos instantes, mesmo nós sendo pecadores, não é? Mesmo nós ainda sendo pecadores. O Robson vai liberar aquela música, foi pedida a rosa vermelha, e eu vou tentar interpretar esta música. Faz parte da nossa ocasião. Sua vida foi rosas vermelhas, cravada na cruz, Quem passou por ele, sentiu compaixão. A rosa no chão sangrando, esvaindo em dor, perdendo a dor, sem respiração. Mas no seu peito se apega, a mão que esmagou, e quem a feriu, um ser é perdão. O Robson vai liberar aquela música, um ser é perdão. Três dias morrendo, oh, que solidão. No dia o mundo encheu-se de flores, Jesus é o lírio dos vales, a rosa do saró, a pés dos espinhos, são marcas de amor. Agora ele vive a plantar, um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Agora seu sangue verdinho, caído do chão, Três dias morrendo, oh, que solidão. Três dias morrendo, o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha, de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa do saró, a rosa do saró, até seus espinhos, são marcas de amor. Agora ele vive a plantar, um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. o que eu vou ver. Jesus é o lírio dos vales, a rosa do saró, a rosa do saró, a rosa do saró, a tesour de espinhos, a tesour de espinhos, são marcas de amor. Agora ele vive a prontar um grande jardim E se você quiser, será uma flor É assim queridos e amados internautas, você que está no leito de dor neste momento Com certeza, você está precisando de uma visita Uma visita biológica Mas de repente você tem uma visita espiritual Através dessa música, através dessa canção Jesus está sempre presente, Jesus é o livro dos vales Jesus é a rosa de Saron Nos lugares mais difíceis que você possa encontrar Ou pensar que é, mas é ali que Jesus está sempre presente Nós queremos dizer a você que está na prisão Você não deu tempo, de repente, de rejeitar o Covid do seu colega, do seu amigo De repente você possa estar também Até por engano Há poucos dias nós soubemos De um jovem que esteve preso Três mil dias Três mil e poucos dias, não é? Representa o quê? Dez anos quase, não é? Três anos, sessenta e cinco dias Um ano, não é? Alguns anos preso Por engano Mas nós temos que saber, sabe o quê, caro amigo? Nós temos que vigiar Nós temos que evitar o caminho Dos escarnecedores, não é isso? Hoje, cada dia, mais e mais Nós temos que ter cuidado Com os produtos que nós compramos Com a qualidade, a origem Ontem estava vendo Uma reportagem de televisão Dizia que nós hoje estamos vidrados Em um pedacinho Em 15 centímetros por 8 De uma aparelhinha Alguns também estão no tablet Que chega a 20 por 15, não é isso? E estão vidrados ali E nas casas que nós vamos visitar hoje Tem cinco pessoas Das cinco Um falando e quatro no zap Não é isso? Talvez no interior Eu fui perguntar a uma pessoa Mas no interior não está assim não Essa rebeldia Essa falta de respeito com a visita Não É a mesma coisa E lá na lavoura não Só não está na lavoura No tempo que está no momento Da inchada Porque não dá para Zapiar e E capinar ao mesmo tempo Mas saiu dali Onde tem internet Está tendo de respeito Inclusive nós Eu vi uma reportagem Não sei se você viu Internauta Que em São Paulo Já tem uma escolinha Para educar as pessoas Os momentos certos De usar o instrumento O aparelho Os momentos certos Para você Usar a ferramenta Com precisão Muitas vezes Qualquer coisa Estou chegando em casa Já liga Tem muita gente Perdendo o telefone Não tem? Tem Está chegando na esquina de casa Estou chegando Já está chegando Para que falar gente? Já está saindo Tudo bem Mas está chegando Mas é É muita falta De informação Mas nós temos que saber O seguinte Saibamos usar as ferramentas Sejamos prudentes Está morrendo a juventude Aí Parece que não era a hora dela No tempo de Deus Mas Deus está permitindo Que ele vai Mas Garotada nova Morrendo aí Muita tragédia Olha a imprudência Que tivemos aí Na parte do sul Do nosso Brasil Não foi? Olha um carro Bateu De cinco Morreram quatro Não é isso? O outro bateu De dois Daquela tragédia Meia dúzia de pessoas Morrendo É muita velocidade De um meia a um 161 km por hora 184 km por hora É abusar Das autoridades É abusar Ou seja Prudente Saímos para passear Matamos a família Hã? Sabe o que pode ser? É o telefonezinho Desliga totalmente Você está dirigindo Tem os aparelhos Os carros Hoje já Apropriado Para Você está dirigindo E está falando Ao mesmo tempo É Coligado Aos sistemas Da internet O carro já está vindo Com esse tipo De Serviço Então gente Eu digo sempre Este programa É para ajudar A orientar A parte social A parte da segurança A dizer Há poucos dias Eu estava aqui Falei sobre o assunto Da Detran Nós tivemos um problema Aí Uma greve Uma greve E já acabou Eu sei que Alguém de Queimados Manifestou a dificuldade Que surgiu Alguém de Neloba É verdade Samuel Apresentador Samuel Capelão Samuel Da forma que eles Querem me chamar Podem me chamar Eu sou capelão Já me identifiquei Eu sou capelão federal E eu procuro Ajudar A sociedade O meu trabalho É um dos meus trabalhos É das minhas ferramentas Que Deus me deu Para ajudar o povo Orientar Porque Infelizmente As telas Não estão falando As principais necessidades Não é? E orientar o povo Nós temos Acompanhar Amados Acompanhar Eu vi falar Num país aí Que ele é multado Os Estados Unidos Não é isso? É multado Por não vacinar As crianças Não é isso? A criança é inocente Ele precisa ser protegido O que tem que proteger? O pai A mãe O avô A avó O cuidador Ele não sabe Quando é que vai ter a vacina Não é isso? A época da vacina E eu vi falar E isso aí É uma coisa muito séria Aminigite Não é isso? A vacina contra aminigite Quantas crianças De repente Estão para prédios Estão deficientes Por questão Que os pais Não orientaram Os pais Não acompanharam Não tiveram aquele carinho Aquele amor Os pais O tio A mãe O cuidador Pai é aquele que cuida Não é isso? Mãe é aquela que cuida Então gente Vamos abrir a atenção Despertar a atenção Essas crianças Agora está a epidemia Do dengue Goiás Mato Grosso do Sul Teronha e São Paulo 214% Acima da média Que isso? É coisa muito séria É necessário Ser vigilante É necessário Acompanhar com muito rigor Com muita Capacidade Porque é coisa séria É o futuro De uma criança Alguns Irmão a óbito Não é isso? Então Nós temos que cuidar Desse lado Sim Muito bom Família bonita Família organizada Todo mundo direitinho Não nasceu aleijado Eu aí Fico observando Aquelas pessoas Que nascem com uma mancha No braço Na perna No rosto E depois Tentam fazer uma prática E aqueles Que cortam o corpo E aqueles Que põem uma tatuagem Lá e depois Não conseguem Quando ele se arrepende Já é tarde Ele adulterou O corpo lindo Que Deus deu Não é isso? Então gente Vamos observar Essas coisas Aquilo que você vê Será que amanhã Eu não vou me arrepender? Estuda Seja prudente Consulte Porque o profissional Está aí para ganhar O dinheirinho dele Ele não está querendo saber Não é isso? Ele está querendo saber Que você foi lá E tatuou Ele ganhou um dinheirão Não é dinheirinho Mas tem gente Que lavra o corpo Todinho Ele está dizendo assim Jamais eu vou mostrar Um corpo decente Que Deus me deu E no mundo passado Quando se via Alguém Tatuado Machado Tinha um nome Não tinha? Imaginalidade Não é? É Ele não era observado Ele não era observado Com bons olhos Não Era Era peão de trecho Era Mariero Mar revolto Não é isso? Era um homem Perdido no espaço Eu tenho experiência Tive muitos amigos Que se converteram Com várias tatuagens E diziam É rapaz Eu era perdido no espaço Não acreditava Nem que Deus Ia me aceitar Hoje eu sou um servo de Deus Mas tem essas marcas aqui Que já tentei De todas as formas Para tirar do meu corpo Deus é um corpo tão lindo Uma pele tão bonita Aquelas pessoas Que nascem Com rostos Cheios de espinha Aquele rosto grosseiro Elas ficam frustradas Querendo Uma forma de tirar E outro Com a pele limpinha Garotas Com 16, 17, 18 anos E o aproveitador O malicioso Ele pega essas garotas Adolescentes Primeiras que eles pegam É porque Quando chegar A idade adulta Eles já estão fugindo Já tem sabedoria Já teve experiência Contato Para fugir Meus amados internautas Estou falando Para várias partes do mundo Estou falando Para América do Central América do Sul É isso? Então nós queremos dizer Que nós estamos falando Para várias culturas É Já está surgindo mais O olhinho apertado Lá fora E vão trazer para cá Os brinquinhos As tatuagens Os tonozelinhos Eu não vou falar Sobre a tonozeleira Não Que é tonozeleira Eu li um livro Uma vez Que significava Aquele cordãozinho Na perna Eu li um livro Pastor Na época Eu li Pena que eu Não tive a curiosidade De pedir o livro Para mim Ler livro Registrado Livro Que a assessora Liberou O que significava Aquilo E depois nós vimos Algumas pessoas Com aquelas Tonozeleira E depois Você sabe O que significa isso? O anel Quando a gente lembra Do anel A gente lembra de quem? Do filho pródigo Não é? Hã? O pai deu um anel Botou um anel No dedo dele Não é? Quando ele foi embora Revoltado E o pai todo feliz Com a volta dele Ele botou um anel No dedo dele Não é? Aliança Significa Hã? Nós estamos Um acordo Nós estamos Um pacto Não é isso? Mas Os brinquedos Outras coisas A área dos indígenas E tem muitas coisas Que vêm de outras culturas E o povo está usando Mas mesmo naquela cultura Que eles já Lançam o problema O cara vê um Um jogador De futebol Arrasgou O cabelo todo Foi embora Agora há pouco Eu vi na televisão O cara até Cortou o cabelinho Uma pessoa de fotografia Na cabeça Não sei se vocês tiveram A oportunidade de ver Eu não sei o que significa Aquilo ainda não Mas eu vou estudar aquela matéria Mas amados Eu Aos 15 dias passados Eu falei Sobre a prevenção Da internet Ainda tem vários tópicos Para nós falarmos Como usar a internet A colocação da internet O momento certo Os pais acompanham Os filhos O que está De aproveitamento Descente Para uma criança Ou adolescente Na internet E hoje Nós já vimos A televisão Preocupada Dizendo Como será O mundo Dos internautas Que eles estão Ali ligados Ali O cidadão Vai na rua Você pode dar um tapa Aqui na orelha Da esquerda Quem está com a direita Lá ocupada Ele nem sente Ele está anestesiado Está feia a coisa Alguém sendo atropelado Os motoristas Desviando Buzilando Está feia a coisa Na área da internet Por quê? Porque as pessoas Querem fazer Todo dia tem mais Programas mais modernos Mais programas As pessoas não tem A capacidade de sentar E verenciar Ali Você está de não Ele fica ali Está comendo Salgadinho Está engraçado Nós vamos fazer Essa reportagem A qualquer momento Olha isso Nós vamos Sair na rua Fazendo Puxar essa matéria Para confirmar A vocês O que está acontecendo No mundo de hoje A coisa está Pegando fogo E o povo E o povo Está Sem saber Para onde ir Todo mundo Hoje Precisa De um telefone E o mundo Está cada dia Pior Nós estivemos Falando Sobre Aquela O problema Dos homens Da violência Contra as mulheres Não é isso? Todo dia Está acontecendo E está dizendo Que no estado do Rio Na Baixada Fluminense É queimado Novo Iguaçu Que está liderando Novo Iguaçu Que está liderando Queimado Está em segundo lugar Na nossa região Hoje teve até Uma manifestação Lá em Queimados A partir das 10 horas Teve uma manifestação Em Queimados E ia encerrar Na igreja Nossa Senhora Não sei o que Mas é Eu Tive a experiência De De perder Uma Uma prima Uns 15 anos Ou 20 passados Ela foi estupada O profissional Entrou na casa dela Para trabalhar E ela O marido saiu E ela ficou Logo depois O malfeitor entrou E mexeu com ela E a criança De 6 anos Viu E gritou E chorou E sentiu Alguma coisa estranha De um estranho Mexendo com a mãe Dele No carro Foi até uma menina E ele Profissional Trabalhando Dentro da casa Da pessoa Bem sido Foi hoje Foi amanhã Veio outro dia E nesse dia Ele Assediou ela Quem morreu Tacou Álcool em cima Da criança E matou a criança Foi lixado Ele não chegou No hospital da posse Com vida Eu tinha gente Muito amigo Que trabalhava lá Que já chegou No hospital da posse Morto Lá Da família Brasil Em Queimados Então A violência Todo dia está pior A internet Cada dia Está lastrando mais E o povo Quanto mais vê Casos tristes Quanto mais Eles Eles Copiam E Parece que Sente de prazer Nós vimos Casos que aconteceu Com Com crianças Que foi jogada De apartamento De edifício Logo depois Mais um Mais um Pai jogando Coisa incrível Nós vamos Nos nossos comerciais Ô Robson Nós vamos Nos nossos comerciais Nós sabíamos Tivem vários Internautas Já entrando em contato Mandando um recado Querendo saber Alguma coisinha E nós vamos Falar Dentro das nossas Condições Logo depois Nós vamos Ter a presença Do pastor Nilton Belize Que estará Trazendo a mensagem Transmitindo a mensagem Que Deus está mandando Para ele Depois Nós queremos Ver se nós Apresentamos Madeiro Lavrado E anunciando Aqueles trabalhos Que nós temos Pela frente Os pastores Que estarão Aqui No próximo sábado O pastor Renato Esse sábado Agora vai ser O último sábado Do mês Não é isso pastor? Então E o pastor Renato Prometeu estar aqui Conosco Já esteve aqui E no primeiro sábado O pastor Nelson Araújo É o nosso parceiro Já há alguns anos E no segundo sábado Nós queremos trazer O pastor André Que vai ser O segundo sábado Véspera do dia Das mães Não é isso? Então Nós queremos Anunciar a vocês O nome desses pastores O pastor André Primeira vez Vai estar aqui Mas o pastor Renato Já esteve aqui O pastor Nelson Nosso parceiro E hoje Nós temos o pastor Nilton Belize Que Vem trazer para nós Mas nós Estamos indo A nossos comerciais É isso? Até já Daqui a pouquinho E nós estamos voltando Com o pastor Nilton Belize Ei você Ei você mesmo Tá sangana? A Iguaçu O Crédito já resolve O seu problema Você é aposentado Pressionista do INSS Forças Armadas Servidores públicos Ligue já ZAP 97279 752 97279 752 Agende com Cláudia Dias Iguaçu O Crédito já Boa Dr. Luiz Guimarães 164 Loja 04 Centro Nova Iguaçu Iguaçu Grande Já Você que está sempre pesquisando Chegou o curso livre de formação profissional Vozes da C4 Turmas limitadas Aprenda técnicas de locução Apresentação Reportagem Como explorar mais o seu celular profissionalmente Conheça os caminhos da internet O que pode e o que não pode na internet Do curso livre de formação profissional Vozes da C4 Você receberá o kit Camiseta do curso Apostila de aulas teórica e prática Estágio no estúdio e em externo Videoboot Certificação De documentação Para o registro profissional Informações Zap 99176 9410 98011 1435 991348861 Turmas limitadas Curso livre de formação profissional Vozes da C4 SOS comunidade Aqui você tem vez e voz Se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos E chame a atenção das autoridades Elogios, agradecimentos e reclamações SOS comunidade Mande seu vídeo via WhatsApp 2199-114-8861 Diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web .tv SOS comunidade SOS comunidade SOS comunidade Aqui você tem vez e voz Se aconteceu no seu bairro, na sua cidade, fatos verídicos E chame a atenção das autoridades Elogios, agradecimentos e reclamações SOS comunidade Mande seu vídeo via WhatsApp 2199-114-8861 Diariamente nas redes sociais da programação da C4 TV Web .tv SOS comunidade Estúdio C4 Oferece os serviços de marketing Dogueiros Aqui tem espaço nas redes da C4 TV Web E rádio web total .com Chamadas em áudio E em EP Vídeo Timbre Unindo a sua marca ao veículo de comunicação digital Atenção comerciante Empresários Pequenas e médias empresas Profissionais liberais ONGs Sindicatos E etc Informações Exato 2199-511-6799 2199-134-8861 Somos a empresa C4 TV Web.tv E rádio web total.com Juntas fazendo a diferença Nas plataformas digitais C4 TV Web.tv Interligada com você Estúdio C4 Oferece os serviços de marketing Dogueiros Aqui tem espaço nas redes da C4 TV Web E rádio web total.com Chamadas em áudio E em EP Vídeo Timbre Unindo a sua marca ao veículo de comunicação digital Atenção comerciante Empresários Pequenas e médias empresas Profissionais liberais ONGs Sindicatos E etc Informações Exato 2199-511-6799 2199-134-8861 Somos a empresa C4 TV Web.tv E rádio web total.com Juntas fazendo a diferença Nas plataformas digitais C4 TV Web.tv Interligada com você Estúdio C4 Oferece os serviços de marketing Dogueiros Aqui tem espaço nas redes da C4 TV Web E rádio web total.com Chamadas em áudio E em EP Vídeo Timbre Unindo a sua marca ao veículo de comunicação digital Atenção comerciante Empresários Pequenas e médias empresas Profissionais liberais ONGs Sindicatos E etc Informações Exato 2199-511-6799 2199-134-8861 Somos a empresa C4 TV Web.tv E rádio web total.com Juntas fazendo a diferença Nas plataformas digitais C4 TV Web.tv Interligada com você Estúdio C4 Oferece os serviços de marketing Há mais de 40 anos Um grupo de médicos Criou uma organização de emergência médico-humanitária Capaz de oferecer ajuda às pessoas Em meio a desastres naturais Epidemias ou guerras Atendendo os mais necessitados Sem se importar com raça, religião ou ideologia Hoje, Médicos Sem Fronteiras Envia equipes totalmente preparadas Para responder a emergências por todo o mundo Nossos profissionais Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu Conheça-nos Participe Apoie Porque juntos chegamos mais longe Tudo começa com um sonho O sonho de ser uma nação mais forte e segura Próspera e em paz Com direito a se defender Contra qualquer ameaça Qualquer pessoa que se rebelar contra nós Porque se nos atacarem Também atacaremos Não nos renderemos Não falharemos Combateremos o fogo com mais força Centenas de civis morreram A maioria crianças Ganharemos Poste o que postar Alô, voltamos Voltamos apresentando O pastor Milto Belize Daqui a pouquinho Está conosco aqui Mas Vamos apresentar Aqui a Cláudia Desenho Né? Da Singer É isso? É, irmão do gringo Está no Hospital Geral da Poça Nova Iguaçu Sala Vermelha Amados Vamos acompanhar Forte, firme Forte com orações Porque a Sala Vermelha É a Sala Vermelha Né? Paulo César Rabelo Seropédico Rio de Janeiro Feliz Páscoa Para todos aí Da C4TV E a transmissão hoje Está sendo? Vai ser, não é? Maria da Penha Feliz Páscoa Amém, irmã? Está sempre conosco Cláudio Barbosa Fala aí, Samuel Saudades de ti É o Cláudio Barbosa de Irajá? É? É, tá Estamos com saudade de você também Cláudio Barbosa Estamos aí Aguardando você ao vivo Feliz Páscoa, meu amigo Estamos juntos Meus amigos Estamos juntos com o pastor Nilton Belize Venha conosco, Nilton Venha, venha, venha Venha, venha 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 É Pois é, pastor Nilton O senhor esteve Viajando É Por aí afora Bem no estado do Rio mesmo Conforme nós estamos sabendo O senhor esteve em Goiás Mas também teve outros lugares aí No Rio de Janeiro Com suas visitações Como é que o senhor sente assim Este trabalho da visitação, pastor? Como se sente? O senhor Já Já é Pastor Auxiliado A primeira batista do Alvago Sul Já trabalha bastante ali, né? Mas também Tem os seus outros movimentos Se apresenta ao mundo aí Por favor Em primeiro lugar Quero dizer da alegria Em poder estar aqui Com todas as pessoas Que estão nos ouvindo Nos vendo E o nosso desejo Que seja um dia Como este sábado Amanhã Domingo Abençoado por Deus Com relação ao nosso trabalho Deus tem nos dado oportunidades De podermos Visitar tantas pessoas Tantos irmãos nossos Pessoas que não fazem parte Da nossa igreja Arocal Aqui em Nova Iguaçu Mas nós Estamos sempre procurando Ajudá-los Com a palavra de incentivo Com a palavra do senhor E eu fico Gratificado por isto Eu sinto que Deus Tem me usado Apesar das nossas limitações Mas eu sinto que Deus Tem feito através Dessas visitas Junto com outras pessoas Também É Um momento de enlevo De crescimento espiritual Nosso E também de abençoador Para as pessoas Que nos recebem E eu desejo Continuar Com esse trabalho Além das atividades Em nossa igreja Ali na primeira igreja Batista De Nova Iguaçu Professor Belize Nós somos curiosos Em saber Dessas visitações Dos grupos de visitações Que o senhor tem feito Através da primeira igreja Fala para nós Para o povo O que significa Esse grupo de visitações Qual é a finalidade Qual é a importância Para o povo Da primeira De outras igrejas Saberem o que é Corpo a corpo Com as pessoas Não é isso Pessoas que muitas vezes Estão desanimadas Em casa Eu sei dos seus comentários E muitas vezes Estão desanimadas Em casa E não vai lá Mas o senhor Como é que o senhor Tem sido recebido Dessas visitações Olha bem Quando nós pensamos Em visitas Nós pensamos também Em comunhão Há muitas pessoas Que estão necessitadas De uma palavra especial De uma palavra de ânimo E quando nós chegamos A estas casas Graças a Deus Sempre fomos muito bem recebidos E eu tenho a certeza Que Deus tem nos usado Para falar aquele enfermo Que diz Olha pastor Não tenho mais condições De ir à igreja Outros estão com Outros tipos de problemas E nós oramos juntos Lemos a Bíblia Cantamos hinos E essas pessoas Nos dizem De imediato Volte novamente E eu tenho a certeza Que isso aí ajuda Que participa Nós fazemos parte De uma igreja Que só pessoas Na idade de 60 anos Para cima São 630 pessoas Que nós fizemos Levantamento agora Muitas dessas pessoas Estão impossibilitadas De ir à igreja Ao templo Então nós estamos Procurando ir E junto com essas pessoas Cultuar ao nosso Deus Eu entendi Pessoalmente Os 630 pessoas Representa 30% praticamente Da membresia da igreja Não é isso? Que estão por aí Gente é muito É um quadro muito grande Para os dias de hoje Não é? Quando nós precisamos De buscar o Senhor Mais e mais Nós sabemos Que você visitou Em Curitiba Alguns parentes Não é isso? Mas também fez Algumas visitas lá Os vizinhos Com certeza Em Goiânia Goiânia A cidade de Goiânia Nós estivemos lá Tem uma irmã Que mora lá Tem outras pessoas conhecidas E nós podemos conversar Falar do amor de Deus E eu tenho a certeza Que a nossa ida Para eles também Foi uma bênção Não que sejamos Alguma coisa Deus é o que é Aquele que está presente ali Ele nos usa E para nós também Foi incentivador Saber Que Deus pode nos usar Mesmo sendo limitados Mesmo tendo também As nossas dificuldades Então é um prazer Estar sempre Ajudando A outras pessoas Então Pastor Beleza Fique à vontade aqui Se ajeita Da forma que o senhor achar Para mandar A mensagem Que Deus Mandar o senhor Interpretar Pode usar Aqui Pode usar Esse microfone Também Esse aqui Fique à vontade O senhor que manda A partir de agora Está entregue Em suas mãos Amém Como já Me apresentei Sou pastor Newton Soares Belize Tenho Com a bênção De Deus 47 anos De ministério E Deus Tem nos usado Constantemente Ajudei Participei No ministério De diversas igrejas E continuo Com essa Mesma disposição E eu desejo Continuar Trabalhando Na obra de Deus Mas eu gostaria Agora de pedir permissão Ao irmão Samuel Vamos fazer uma oração Vamos colocar Esse povo Que está nos ouvindo Essas pessoas Que estão atentas Aquilo Que nós estamos Dizendo aqui Diante de Deus Feche os seus olhos Se você puder Na sua casa Nos acompanhe Nesta oração Pai Celestial Nós te agradecemos A Deus Porque temos a certeza Que tu estás Nos ouvindo Neste dia Que é considerado Um dia especial Quando as pessoas Estão lembrando Do sacrifício De Jesus Cristo Na cruz Do Calvário Nós te agradecemos Por esse teu amor Tão grande E permita Senhor Que esta bênção Possa alcançar Milhares E milhares De pessoas Para que Tenham A paz Tenham A alegria Que só o Senhor Pode conceder Recebe Deus Tudo que estamos Fazendo aqui Através desta programação Que seja somente Para tua honra E para tua glória Em nome de Cristo Nós oramos Amém Me permita uma palavra Rápida Com relação A essa data Que nós comemoramos É chamado A semana santa A páscoa Quando nós lemos No livro de Êxodo No capítulo 12 Nós vamos encontrar O que realmente Significa esta páscoa Foi o momento Da saída Do povo de Israel Que estava no Egito Escravizado A 430 anos E Deus então Preparou tudo Para que o povo De Israel Uma nação Que quando eles Foram para o Egito Eram apenas 72 pessoas Jacó E a sua família Mas multiplicou Cresceu muito E o faraó Daquele tempo Não gostou Dessa situação Com medo De serem Então Dominadores E talvez Querendo dominar O próprio Egito Mas não era Esta a intenção Do senhor Mas eles fizeram Então Como que o povo De Israel Fosse escravizado E aquele povo Começou a aclamar A Deus Começou a pedir Senhor Nos tira daqui Deus já tinha Os seus planos E então Preparou tudo Para que no momento Exato Pudesse o povo Viajar Sair Daquele lugar E o que aconteceu Por que a páscoa O anjo Do senhor Iria A casa Dos egípcios Que Atormentaram Que perturbaram Que escravizaram O povo de Israel E todos Os primogênitos Rapazes Meninos Lá que fosse Inclusive Os animais Os primeiros animais De cada cria Seriam mortos Para que não Acontecesse Com o povo De Israel Isto Então ele mandou Que se preparasse Através de cordeiros E O sangue Do cordeiro Fosse colocado Nas portas Quando o anjo Passou no Egito Todas as casas Que tivessem Aquele sangue Colocado Nos umbrás Das portas Não seriam Tegindo Até o de faraó Aconteceu O filho dele Mais velho Morrer Então dali Deus mandou Que aquele momento Fosse celebrado Durante todo o tempo De Israel Pois bem Passaram-se Muitos e muitos anos O povo agora Já estava na sua terra O povo já estava Instalado E Deus Enviou O seu filho amado Como até nós Cantamos uma música Que fala sobre isto E lá na cruz Jesus Cristo Tornou-se O cordeiro De Deus O sangue Que Jesus Cristo Derramou Ali na cruz É que nos salvou Nos tirou Da escravidão Do pecado É esta razão Da páscoa Que significa A saída Significa aquele momento Da libertação Do povo Como também é o momento Da nossa libertação Da escravidão Do pecado Do domínio De satanás E nós nos tornamos Uma nova criatura Então quando nós vemos Muitas pessoas Pensarem na páscoa Apenas como se fosse Uma festa comum Não é a realidade total A páscoa Significa A libertação Principalmente A nossa libertação Com relação A nossa vida Espiritual E eu desejo Que Neste dia Que é sábado E na manhã No domingo Nós possamos Relembrar E possamos pensar O que é que eu tenho feito Para agradecer Ao meu Deus Há um versículo Na Bíblia Que nos diz Que darei Eu ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito O que é que você tem dado O que é que você tem Colocado diante de Deus Por tantas bênçãos Recebidas O nosso texto Que gostaria de chamar Atenção durante Alguns minutos Aqui Encontra-se no livro De Mateus No capítulo 27 Os versos 11 A 26 Eu vou ler Para nós podermos Participar Com vocês É uma pergunta Que no final Nós vamos mostrar Jesus estava em pé Ante o governador E este o interrogou Dizendo És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus Tu o dizes E sendo acusado Pelos principais sacerdotes E pelos anciãos Nada respondeu Então lhe perguntou Pilatos Não ouves Quantas acusações Te fazem? Jesus não respondeu Nenhuma palavra Vindo com isso Admirasse grandemente O governador Que no caso Era Pilatos Ora Por ocasião Da festa Costumava o governador Soltar Ao povo Uma dos presos Conforme eles quisessem Naquela ocasião Tinha sido preso Muito conhecido Chamado Barrabás E estando Pois O povo reunido Perguntou-lhe Pilatos A quem querês Que vos solte A Barrabás Ou a Jesus Chamado Cristo Porque sabia Que por inveja O tinham entregado E estando ele No tribunal Sua mulher Mandou dizer-lhe Não te envolvas Com este justo Porque hoje Em sonho Muito sofri Por seu respeito Mas os principais Sacerdotes E os anciãos Pessoadiram o povo A que pedissem Barrabás E fizessem morrer Jesus De novo Perguntou-lhe O governador Qual dos dois Queres que eu vos salte Responderam eles Barrabás Replicou-lhe Pilatos Que farei Então De Jesus Chamado Cristo Seja crucificado Responderam todos Que mal fez Ele Perguntou Pilatos Porém cada vez Mais clamavam Seja crucificado Vendo Pilatos Que nada conseguia Antes Pelo contrário Aumentava o tumulto Mandou vir A água Lavou as mãos Perante o povo Dizendo Estou inocente Do sangue Deste justo Fique o caso Convosco E o povo E o povo todo Respondeu Caia sobre nós O seu sangue E sobre nossos Filhos Então Pilatos Lhe soltou Barrabás E após Aver açoitado A Jesus Entregou-o Para ser Crucificado Eu gostaria De começar Nossa meditação A nossa mensagem Com uma pergunta A pergunta Que Pilatos fez Eu quero Perguntar De uma maneira A você Que está me ouvindo A você Que está me vendo Que você Está fazendo Com Jesus Chamado Cristo É uma pergunta Que Pilatos fez Querendo Na realidade Tirar a responsabilidade De si E jogar Para o povo Só que ele Tinha autoridade Para libertar Jesus Só que ele Sabia que Jesus Era inocente Ele sabia Que aquilo ali Era uma Situação Em que as autoridades Judaicas Queriam acusar Jesus Para matá-lo Porque Jesus Estava sendo reconhecido Como filho de Deus Mas o que aconteceu? Ele naquele momento Desejando Provavelmente Ficar bem Com o povo Com as autoridades Judaicas Ele simplesmente Fez a pergunta O que eu vou fazer Com esse Jesus? O que você está fazendo Com esse Jesus? O que você está pensando A respeito Deste homem Que é Deus Ali naquela cruz? Será que você está dizendo Crucifica-o? Será que você está dizendo Não Ele Não pode ser crucificado Porque ele é um homem justo? Sim Nesta tarde Eu gostaria Que você pensasse O que é que eu estou fazendo Com Jesus? Há muitas pessoas Que conhecem A história De Jesus Cristo Leem a Bíblia Pessoas que até Chegam a pregar Mas só que Simplesmente No seu coração Continua Crucificando Jesus O que Pilatos Fez? Ele não Falou Mas ele agiu Em primeiro lugar Ele libertou Um criminoso Que foi Barrabás Porque ele Deu ouvido A multidão Quantas vezes Nós estamos Ouvindo Outras pessoas Com más Intenções Quantas vezes Nós estamos Ouvindo pessoas Dizendo Essa questão De Jesus Cristo De Deus Não existe Isso é história Não creio na Bíblia Dizem outras pessoas E nós Muitas vezes Aceitamos isto É mais fácil Ficar bem Com meu amigo Ficar bem Com meu parente Quando na realidade Eu tenho que tomar Uma decisão E é uma decisão Espiritual Não é uma escolha Que amanhã Eu posso mudar Quando eu faço A decisão Ao lado de Jesus Cristo Ou quando eu Rejeito a Jesus Cristo Como o Senhor De minha vida É para a eternidade E há muitas Pessoas Que estão Passando Para a eternidade Tendo ouvido Falar sobre Jesus Cristo Tendo ouvido Falar no Sacrifício De Cristo Ali na cruz No Calvário Mas simplesmente Ouviu A multidão Pilatos fez isso Uma outra coisa Ele açoitou A Jesus Ele bateu Mandou bater em Jesus E era uma espécie Vou usar uma expressão Chicotes E eles batiam Durante Muito tempo Até Trinta e nove Vezes Para não Completar A quarentena E sabe o que Acontecia Aquelas pessoas Que eram Açoitadas Assim Praticamente Estavam mortas Agora Só que Pilatos Sabia que Jesus Não era O criminoso Que Jesus Não era Aquela pessoa Que eles Estavam inventando Histórias Quantas vezes Nós sabemos Que uma pessoa É justa Mas nós Aproveitamos Para naquele momento Criticar E isso Isso Tem acontecido Mais ainda Com relação A Jesus Cristo Quantos Dizem que Conhecem Jesus Mas não Experimentaram O Senhor Em sua vida Há uma outra Coisa Também Pilatos Entregou Jesus Cristo Aos líderes Judaicos Como quem diz Eu não vou matar Vocês que façam Covardemente Ele não assumiu A sua responsabilidade Ele covardemente Não aceitou Aquilo Que Estava no seu coração Inclusive A sua própria esposa Foi lá E avisou Não faça nada Aqui contra Esse homem Porque eu muito sofri No sonho Com relação a ele Então teve Todos os avisos Como tantas pessoas Estão ouvindo A palavra do Senhor Quantas pessoas Estão ouvindo Lendo a Bíblia Estão ouvindo Mensagens No rádio Na televisão Em todos os lugares Quando vão Aos cultos Nas igrejas Mas simplesmente Fazem como Pilatos Eu não Estou Querendo isto Meus queridos Amigos Nós precisamos Pensar Quanta gente Está negando Ao mestre Lembram de Judas Aquele homem Que durante Três anos Seguiu a Jesus Cristo Mas simplesmente Ele O vendeu Por trinta Moedas De prato O que aconteceu Ele não pôde Nem usar Aquelas moedas Ele se sentiu Depois Um homem Totalmente Derrotado E a Bíblia Nos diz Que ele foi Enforcácio Quando nós Lemos também De Saulo Antes De conhecer Jesus Era um Perseguidor E Jesus Teve a misericórdia De encontrá-lo No caminho E dizer Saulo Saulo Por que me Persegues A partir Dali Ele conheceu Jesus Não apenas De ouvir Mas no seu Coração Ele pôde sentir Que realmente É só Em Jesus Que temos A salvação Aquela multidão Que poderia Escolher Jesus Cristo Preferir Um barra baixo Preferir Um criminoso Um homem Que realmente Não podia Mais continuar Viver Pelas atrocidades Que ele realizou Qual é a nossa Resposta Eu posso Fazer uma Declaração Eu estava Com nove Anos De idade Quando ouvindo A mensagem Sobre Jesus Cristo Salvador Eu entreguei Minha vida A Jesus Hoje Já estou Com mais De setenta Anos E nunca Me arrependi Desta decisão Às vezes Fico lamentando Que eu não sou Aquele crente Que deveria ser Muitas vezes Tenho falhado Mas o amor De Deus Sobre a minha vida É imensurável O que que nós Temos respondido A Jesus Quantas vezes Ele tem nos convidado Quantas vezes Nós sentimos Ele falar Ao nosso coração Mas nós Fechamos A porta Do coração A Bíblia Nos diz Lá no livro De Apocalipse Eis que estou A porta E bato Se alguém Abrir Entrarei Cearei Com ele E ele Comigo Se você Hoje Abrir o seu coração Deixar Jesus Cristo Entrar em sua vida Para te dirigir Vai ser o senhor De sua vida Ele não vai Te escravizar Ele vai Te ajudar Te abençoar E você Vai ser feliz Eu gostaria Que as pessoas Pudessem entender Que realmente É só em Jesus Cristo É que nós somos salvos Não são religiões Eu faço parte De uma igreja batista A igreja batista Não salva ninguém As outras igrejas Também não salva É só Jesus Cristo Eu tenho a Bíblia Sagrada Já li diversas vezes Mas não é a Bíblia Quem salva A Bíblia Contém A palavra A obra do Senhor Mas Quem nos salva É Jesus Cristo Eu já pedi perdão A muitas pessoas Por erros Que eu tinha cometido Contra elas Mas isso não me salva As pessoas me perdoam Sim Mas quem me salva Quem me perdoa Lá dentro Do meu coração É o Senhor Jesus Cristo Quantas pessoas Estão vivendo Este mundo Sem pensar em Jesus Esta semana Foi a dois Sepultamentos E nós vamos Observando Pessoas que estão Indo para a eternidade Sem salvação Essas pessoas Que morreram Nesse desastre Lá no Rio de Janeiro Será que tinham Jesus no coração? Não estou fazendo Nenhum julgamento Mas você está Tendo ainda oportunidade E porque hoje Não entrega O seu coração a Jesus Nós trabalhamos Com um grupo De irmãos Na nossa igreja Todos os sábados Seis e meia Da manhã Ao lado Tem Ao lado da igreja Tem uma danceteria Jovens Rapazes e moças Saem dali Embriagados Cada um Às vezes carregando Uma garrafa de cerveja E o copo junto Também Cheio E muitos deles Já disseram Nós já fomos da igreja Nós já ouvimos Muitos dizer o seguinte Ora somos Eu fui filho Eu sou filho De pastor Ou filho De diácono Líderes De igreja Essas pessoas Estão ali Mudaram A sua vida Para pior E nós gostaríamos De nesta noite Dizer a você Entrega A sua vida A Jesus Eu não sei Se amanhã Vou estar com vida Hoje eu fui No sepultamento De um moço Esse era crente Em Jesus Cristo Trinta anos De repente Ele começou A sentir Algumas dores E foi Diagnosticado Câncer E ele fez O tratamento Mas não conseguiu A recuperação Mas hoje Nós temos a certeza De que aquele rapaz Está no céu Se você hoje Forse chamado Pelo Senhor Onde você vai estar O que você está Fazendo de Jesus Ele não está mais Naquela cruz Muito menos Naquele sepulcro Ele está no céu Para nos receber Se nós O aceitarmos Eu desejo De coração Que onde você estiver Onde você estiver Me ouvindo Diga a Jesus Na sua oração Senhor Eu entrego A minha vida A ti E depois Busque a ajuda De outras pessoas Que conhecem A palavra do Senhor Para que você Possa crescer Espiritualmente Que Deus nos abençoe Amém Muito obrigado Pastor Belize Muito obrigado Deus Por ter liberado A agenda Para o Pastor Belize Estar conosco aqui Nós falamos Obrigado Pastor Nós falamos O nome de Da Cláudia Falamos o nome De algumas pessoas Nós estamos Encerrando a nossa Progração Mas nós falamos O nome de Deus Nós falamos O nome de Jesus Nós queremos dizer Do pastor Que está lá Na África Aboubaca Muller Na Nigéria Não é isso Está sempre Ele está dizendo Sabe o que Pastor Belize Estamos junto Com nossas crianças Aqui reunidas Lá na África Estão assistindo Pastor Belize Samuel Gonçalves Assistindo O programa Espaço Gós E daqui a pouco Você vai assistir Também O Pastor Vai Caldas Que vai dar Continuidade A programação Com os amigos Os amigos Também tem aqui A Janaína Almeida Lá de Cuiabá Desejando Feliz Páscoa Para todos Aproveito Todos os internautas Feliz Páscoa Todos aqueles Que escreveram Para nós Ali do Cacuia Nós temos o Carlinho Silva do Cacuia Nova Iguaçu Irmão Samuel Feliz Páscoa Muito obrigado Para vocês também Estamos juntos Em nome de Jesus Estamos juntos Bruno Souza Lá do Cacuia Douglas também Henrique Douglas Henrique Cacuia Vem através Da internet Fesquinho A Cláudia Sim Cláudia Nós estaremos aí sim Contigo Na sexta-feira É isso Nós estaremos aí sim A partir de que horas Nós estaremos aí Valverde Bairro Valverde A partir das 13 horas É isso Oito e meia da manhã Tomando café junto Na minha casa Ou na sua casa No colégio É isso Ela é da clínica Posto de saúde Nós estaremos Eu, Carlos Luiz Carlos E o Robinson Estaremos aí sim Para cobrir esse evento Mas nós queremos dizer Estamos encerrando A nossa progressão Mais uma vez Paulo César Deus abençoe você Seropédica Muito obrigado Maria da Penha Obrigado Pela deseja de Páscoa Calda Barbosa Calde Barbosa Muito obrigado Nós estamos aqui Lembrando Madeiro Lavrado Nós podemos apresentar Para vocês Eu não tenho muita Atividade Essa música recente Mas vamos recordar Madeiro Lavrado Ele carregou a cruz No caminho Eu caí Mas Deus deu-lhe graça Numa cruz Por ti E por mim Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro Lavrado Com prego escravar Pesada ficou Perante Pilato Jesus foi levar Como um malfeitor Chegando a ele Olhando ao mestre Assim publicou És o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro Lavrado Madeiro Lavrado Com prego escravar Pesada ficou Chegando ao Calvário Pregaram na cruz Pregaram na cruz O meu Salvador Com a coroa de espinhos Sofram de sangrar Ao Pai suplicou Três passados de dor Ficou O meu Salvador A cruz do Salvador Às três horas da tarde As três horas da tarde Crenou a cabeça E ali o expirou Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro Lavrado Com prego escravar, pesada ficou. Foi feito assim, a cruz salvador, Madeiro lavrado, com prego escravar, pesada ficou. E assim, meus amados irmãos, essa música tem a ver com esses dias que nós passamos de sofrimento, não é isso? Amanhã deveremos cantar, não é? Glória, glória, aleluia, não é isso, pastor Beleza? Ressurgiu, 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 já está vivo conosco, aqui. E aí, aonde você está? O pastor Beleza, em suas colocações, trabalhou dentro dos dias dos acontecimentos, não é? Ali, Êxodo começou ali, não foi? No livro de Êxodo, já fazendo a preparação do que iria acontecer, não é isso, pastor? E agora nós estamos aqui dizendo o que aconteceu através dessa mensagem cantada. Madeiro lavrado. Nós também apresentamos a você, logo no início da procuração, não é? Aquela música que trouxe uma recordação significativa para esses dias de hoje. E você aproveita para guardar e relembrar este momento do dia 20 de abril, aqui no Brasil, nesse horário de 18 horas e 20 minutos, não é isso? É isso, Ivaí Calda. Nesse horário de 18 horas e 20 minutos, Ivaí Calda já está chegando com os amigos, não é isso? Com os amigos daqui da C4TV, os amigos internautas, ele está trazendo também a mensagem. Muito obrigado, internauta, muito obrigado. Queremos dizer a você, vai passar a foto, foi isso que o Luiz falou? Eu estive com a Fernanda ali na demonstração do melhor chocolate do mundo, do que eu fiz, que era o melhor chocolate do mundo, e também estive na visita do Saliel, não é? Sal, Sal, Saliel, não é? Saliel. E vocês falaram que vão passar essa paisagem? Nós vamos encerrar nossa procuração mostrando, então, a paisagem, junto com a Fernanda, a produtora, que pediu a foto nossa, não é? Então, nós fotografamos ali, naquele grande evento, porque nós estamos no trabalho também social, espiritual, informativo, de advertimento a você que está, de repente, desligado em algumas situações, conforme também estaremos na rua. Ali, ali é aquele grande amigo de água, esse amigo aí está sendo mostrado, pelo menos 40 países, não é isso, Luiz? 40 países. Eu fiquei emocionado, quando cheguei na porta dele, dei um adeuzinho, e a esposa de 91 anos, a esposa dele, me chamou a atenção, porque eu não vi ele na varanda, e aí me chamou a atenção, e eu fui visitar. Ali também está a Fernanda, não é? Ferreira, não é? Ferreira, o melhor chocolate do mundo, é isso? Não sei, não é uma pergunta, não é? Mas, Fernanda, aquele abraço, eu sei que você falou que iria acompanhar a progressão, imediatamente você mandou uma foto, não é? Pelo teu zap, e para a TV, que eu dei endereço, e ela mandou, e aí nós estamos exibindo. Igual ela está, amados irmãos, Comecei, se você quiser, amados também, nós estamos passando por aí, se você me conheceu, pelo espaço gospel, é assim que o nosso eslogue, pode o mundo ver Cristo, através do salial, não é isso? Pode o mundo ver Cristo em ti, através do espaço gospel. Obrigado, Luiz Carlos, obrigado, Robson, pela técnica, muito obrigado a todos os internautas lá de Cuiabá, lá da África, lá da Cacuia, lá de Cuiabá, de São Paulo, de Goiânia, a Maria, muito obrigado a todos da Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, pastores de Garba Retontunes, aqueles irmãos que estão nos momentos de lazer, não é isso? Tem alguns se retirando por aí, tem alguns... Na Convenção Batista Brasileira, já tem gente viajando, é isso? Tem uma caravana, sai uma caravana, aparece três ônibus, eu soube que são três ônibus do Rio de Janeiro, para a Convenção Batista Brasileira, é isso? Lá em Natal, é isso? Em Natal, eu estive em Natal, estive em Satélite, lá em Natal, e tem cinco anos que eu estive lá, estive lá naquela praia que diz que tem, não sei o que lá da praia, eu não sei marcar muito isso, mas eu estive em Natal. E muito bom, muito bom esses irmãos que foram na intenção de trazer relatório do que está acontecendo, não é? Na Sociedade Batista Brasileira, na Convenção Batista Brasileira, trazer relatório, trazer experiências, trazer coisas boas para distribuir para o nosso povo. E vocês que estão viajando, vocês internautas que estão viajando aí para Natal, que Deus abençoe a viagem de vocês, tá? Que Deus abençoe a todos, até o próximo sábado, se Deus quiser, aguardando o Ivaí Calda, chegando já, vem, vela Ivaí Calda, vem embora Ivaí Calda, eu estou entregando Ivaí Calda já a vocês, amigo internautas, é isso aí, esse é o grande amigo que estará, a partir de agora? A partir de agora, encontro dos amigos da C4 TV Web, a rede que nos faz muito bem, não é, Samuel? Muito bom, prazer em estar contigo aqui, um grande abraço aí a todos os nossos amigos, internautas, família C4 TV Web, a rede é maravilhosa, estamos aí, eu creio que vocês já receberam uma palavra abençoada pelo ministro aí, Estive com ele lá na prefeitura, fiz o pedido pra gente estar lá levando um abraço, não me convidaram, não tem problema não, a gente vai aguardar ainda a chamada pra ele estar lá, dando um abraço naquela família lá, deixei os dados lá, o irmão, não, vou chamar a bênção, queria ir lá dar um abraço ao pastor, não tive oportunidade aí, mas dei um abraço nele aqui, estou feliz, maravilha de Deus, Batista tem uma estrada, é a denominação que traz um evangelho, né, segundo o conhecimento da palavra, em verdade, maravilha, a minha mãe foi membro ali da primeira igreja Batista ali em Nova Iguaçu, e eu tive o encontro, né, eu levantei as minhas mãos pra Jesus, mas a Bíblia diz que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos aperfeiçoando, é como o fogo queimando os elementos palha, feno e madeira, assim sendo, passa assim, queimar, vira cinza, e Deus começa através da palavra queimar em objetos perfeitos, como ouro, prata e diamante, enfim, a gente vai cada vez mais com uma pedra bruta, vai brilhantando, cada dia mais, vai ficando mais brilhoso, assim as pessoas podem ver Cristo em nós, só desta forma, a gente aperfeiçoado no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento, aí as pessoas que passam, nós como uma carta viva, a pessoa ali está ali, que nós temos que fazer com que as pessoas leiam em nós a pessoa de Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que vive em nós, amém? Um abraço, meu querido, meu irmão, meu amigo, É isso aí, estamos aí, nós estamos indo embora, deixando o Ivaí... Obrigado, Samuel, obrigado por tudo, estamos juntos, vai vir quando para a gente cantar aí comigo com a gente aí? Vem com a gente. É, agenda, vamos. Agenda, tá bom? Aí tu fica aqui, é só ficar, hoje tu não tem tempo, mas nós vamos lá. Enquanto os amigos, vocês, internautas, um abraço para vocês, beijo no coração, vamos que vamos, daqui a pouco nós temos um outro compromisso, pastorzão, leva um abraço para os nossos irmãos e amigos lá, uma grande honra, tá? Muito obrigado, valeu. Ô, Robson, vamos lá, é com nós mesmo. Oi? Obrigado, vamos lá, vamos que vamos. Pela C4TVUF.tv Contamos com você, venha, tá bom, amigo internauta?